Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoril e hoje vamos reagir uma super estrela, Super Mario Bros. O filme... Iron Master. Do Iron Master. É isso. É isso? Enfim, rapaziada, é o seguinte, cara. A gente viu o filme do Mario recentemente, a gente viu neste domingo agora passado. Sim, em live. Esse vídeo que tá saindo na terça-feira, a gente viu domingo, a gente viu em live. Por sinal, se você for membro e um co aqui do YouTube ou sub lá na roxinha, saiba que já tá lá no Discord. É só você vir aqui na descrição, entrar no nosso Discord. Você vai na aba Voids lá e lá já tem o filme que a gente viu. E no canal de animes tá pra sair, tá? Vai sair aí algum dia. Eu acredito que essa semana sai, ainda não prometo nada, mas eu acredito que sim, tá? Então, talvez a gente possa essa semana lá o filme do Mario. Por sinal, a gente deu uma nota 10 pra esse filme, cara. O filmezinho bom da peste. Muito bom. Muito bom. Gostamos muito. Seguinte, e antes de começar aqui, seguinte. Antes de começar, você aí, meu querido irmão camarada, você tem que se inscrever neste humilde canal pra ajudar a gente a chegar na nossa meta um dia de um milhão de inscritas. Então, se inscreve aí, por favor. Confere se você tá inscrito. Às vezes, você começa a que tá inscrito e não tá. Deixa seu like e faz um comentário aí bacaninha. É isso. É isso. Então, vamos ver aqui a ficha, né? Temos o Beach, Mix e Master pelo Iron Master. Letra pelo Papiros da Batata. Tambinei o pelo Chuto Todoroki. E Remarizinha. Edição pelo Akuma Editor, Rick e Mau Yada. Nossa, tem bastante participação, eu tô louca. Tá um mini grupo, não, ali. Sim, mas é que tá aqui embaixo, não tá? Mario, Iron Master. Ah, não, é edição. Não, é a edição, pô. Ah, tá, tô louca. É a parte das edições de quem fez cada parte da edição. Enfim, é isso então. Sem mais enrolações, bora lá e play. Não sei se tem legenda, vou deixar ativado aqui. Cara, a gente, pelo menos eu, nunca joguei Mario, mano. Então, no filme, a gente ficou tipo, meu Deus, a gente precisa jogar Mario, tá ligado? Aí falaram que não pode jogar em live. É, porque dá BO, né? Sei lá, é meio proibido, não sei o quê. Enfim, infelizmente. Tipo, até pode jogar em live, mas não pode jogar emulador no PC. Ah, ficou mó da hora, mano. Mamma Mia! Mamma Mia! Da hora. Eu vou ficar comigo até o fim, meu irmão. Esse novo mundo pode nos assustar. Mas enquanto estivermos juntos, nada pode nos parar. Eu vou ficar comigo até o fim, meu pai vai se orgulhar. Ah, ninguém pode me levar. Ah. Ah, que da hora. Vendo um beat. Que eu não tem ninguém, não. Olha aí, o pai. Ah, eu vou agora derrotar esse baixinho só com um socão. Mas quem diria que eu poderia perder? Agora como uma piada pro meu pai eu vou morrer. Mas o baixinho de vermelho me mostrou que sou. Se eu não for no mar e você me salvou. Da hora. Fofos. Caraca. Ah, essa cena, se é louca. Da hora, velho. Seria nós dois até o fim do mundo. Então vai ficar tudo bem. Enquanto estivermos juntos. Sim, eu vou usar a estrela. Do meu irmão. Vamos lá vencer essa. Juntos então. Vamos resolver isso de mano para mano. Mandar as atarugas. Volta pelo cara. Ah, que da hora. Tem que continuar. Mas a atenção é sobre poder. É sobre união. Não pode nos atingir. Isso não termina aqui. Vai se arrepender por ter tocado em meu irmão. Nós conseguimos. Sim. Salvamos o mundo. E foi junto. Agora com essa nova vida nós temos que lidar. Será que isso vai continuar? Poderá lutar. Somente tenha certeza. De tentar suas fraquezas. Irá se tornar uma super estrela. Para poderem crescer também posso voar. Que mais esse mundo pode me transformar. Realizar sim os nossos sonhos. Parirão. Agora sabemos quem sou. Ah, que fofo. Mamma mia. Mamma mia. Cara, muito da hora, velho. O filme em si é muito bom. E a música também conseguiu passar certinha a vibe. Que você vai assistindo, você nem vê o tempo passando. Parece que passou cinco minutos. O filme tinha acabado. Ele estava assim. E o filme é uma hora e meia, né? Passa muito rápido. Você é louco. É um filme muito bom mesmo. Cara. Eu já estava esperando uma grande coisa. Eu já estava esperando um grande filme. Porque, pô, é Mario, né? Os caras não iam estragar o filme do Mario. Não, não, não. Então, quando a gente viu assim... A animação é linda. A história é linda, cara. É muito bacana. E a gente até ficou um pouco boiando no filme. Tipo, algumas coisas que para quem jogou Mario é muito óbvio. É, muita referência, né? E a gente ficou tipo... Gente, o que é isso aqui? Escreve no jogo também? É, tipo... Eles iam passando assim as partes do filme. Todo mundo falando. Ah, é tal jogo. É tal jogo do Mario. Tal fase. O do macacão ali, né? Tem a parte do Mario Kart, tem o jogo do Donkey Kong e tal. E a gente, tipo... Não conhecemos. Não, não sei quem é não. E o povo lá... Ah, é da hora. Referência. Aí eu tipo... Caraca, legal. Mas, mano, muito da hora. Como eu falei... Eu acho... Eu acho. Eu acho. Não prometo. Mas eu acho que essa semana a gente solta o filme aqui no Centro e o Animes. Sim. E já está no Discord, né? Para quem for sub ou membro do Yonkoki do YouTube. E é isso, rapaziada. Na moral... Mandaram muito, tá? Foi... Quem que teve? Foi o Venom, a Annie, o Tom. E, no caso, o Iron, né? A Nath. Não foi a Annie. Ah, nossa. Foi a Nath. Foi a Nath SC. Confundi. Então, tipo... Cara, muito da hora. Muito da hora mesmo. Parabéns para todo mundo. E tem a música do Tom também, que a gente vai ver também, cara. Muito bom. Sim, realmente. A gente vai ver, tá? Do Bowser. Não sei quando que vai sair, mas a gente vai ver. Acho que essa semana ainda sai para vocês aqui no canal, tá? Então é isso. Agradeço de coração por todo o apoio que vocês têm dado aqui para a gente. Virando membro, deixando like, deixando comentário, se inscrevendo. Ativando o sininho, que é muito importante. Já que o YouTube está com uma mania de não recomendar pelo YouTube mesmo. E também, às vezes, nem recomenda pela própria notificação do YouTube. Então, mesmo que você tenha o sininho ativado, cole aqui todos os dias, a partir de uma 9 horas da noite aí, que já tem todos os vídeos passados aqui no canal, tá? Precisa maratonar jantando. É, pô. Já para jantar, assistindo 5, 6 vídeos diários aí. Então é isso. Agradeço o apoio. Muito obrigado por tudo. E bye. E tchau.